Atenção, a pipoca aqui na hora, olha aqui ó, é impressionante, o Hépto fica impressionado com a repercussão do programa. Na hora aqui ó, Chumbinho da Colina, Almirante da Vaz Península, todo mundo aqui ó, o Zé da Freguesia, O Gigante da Colina tá aí ou não? O Gigante da Colina, eu não vou nem, eu não posso, eu tô tremendo o telefone aqui. Dom Carmo, tá aí também? Dom Carmo, ih, rapaz, repercussão da contratação de Herá, eu não posso dizer pra você o que os companheiros da Vaz Península estão falando aqui, mas nós vamos analisar Heraso no Vasco, sai Anderson Martins, chega, Heraso, vem aí Libertadores da América. Antes, as informações do Vascal da Gama com Eduardo Apersonati. Olá, boa tarde a todos e depois de uma terça-feira agitada, a quarta-feira do Vasco tem sido um pouco mais tranquila, o time treinou novamente aqui em Varje Pequena, distante da turbulência de São Januário, é por aqui que tem feito as atividades de pré-temporada e a atividade de hoje foi com portões fechados e sem entrevistas. Ontem, quem falou lá em São Januário foi o presidente Eurico Miranda, depois de mais uma decisão da Justiça que mantém inválidos os votos da polêmica Urna 7. Eurico Miranda negou que tenha envolvimento com qualquer ato ilícito durante a campanha e disse que vai recorrer até a última instância para se manter no cargo. O presidente também falou sobre os prejuízos que essa indefinição política traz para o clube, prejuízos financeiros e também no planejamento para 2018. Uma prova disso é a saída do zagueiro Anderson Martins, surpresa para alguns torcedores, mas não para o Vasco que conversava com o jogador desde o ano passado, ele estava insatisfeito com os salários atrasados e com a indefinição política, havia um pré-acordo de que se a situação não melhorasse, o jogador seria liberado, ele foi liberado e já é atleta do São Paulo, portanto reforço do tricolor paulista. Também ontem o Vasco renovou o contrato do lateral Ramon, agora o vínculo do jogador com o clube é de 3 anos, lembrando que ele está se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida no ano passado, passou por uma cirurgia e só deve voltar a jogar em maio. O Ramon faz parte desta lista de jogadores que sofreram lesões no joelho no ano passado e que estão se recuperando, entre eles Luiz Fabiano, jogador que ainda não trabalha com bola e voltou a sentir dores no joelho, tem também o Kelvin que deve voltar a ficar à disposição daqui a dois meses e tem também o zagueiro Breno, esse sim já terminou o tratamento, está na fase de transição, precisando apenas se recondicionar fisicamente. E quem pode voltar ao Vasco é o atacante colombiano Riascos, o clube admite que fez proposta ao jogador, mas ainda não confirma a contratação, porém nas redes sociais o colombiano já postou foto com a camisa do Vasco e com os dizeres, estou voltando. A primeira passagem dele pelo Vasco foi em 2016, quando foi campeão carioca e marcou 17 gols em 49 partidas. Comemorar gol de forma inusitada ele também sabe bem. Muito bem, Riascos, grande chance de retornar ao Vasco da Gama, e Eraso, El Elegante, emprestado pelo Atlético Mineiro ao Vasco por um ano.